Música Oi gente linda, tudo bem com vocês? Olha onde eu cheguei, meus móveis, a Curitiba Eu tô aqui, gente, da República Argentina Tem vários aqui em Curitiba Vocês sabem que agora eles são parceiros do canal E eles vão me ajudar com a minha casa Então eu vim aqui escolher os meus móveis Então vamos lá, gente Música Então, gente, eu tô de olho numa sala de jantar Que eu preciso E também a sala Sala, né, sala de start Então vamos olhar, tem várias legais aqui Só que, gente, não fala de coisa muito grande Porque a minha casa de bonecas não cabe, né, gente Tem que ser uma coisa Vamos dizer assim Compacta Gente, olha essa sala de jantar Que maravilhosa Eu quero uma mesa que tenha vidro, né Que eu acho que é mais fácil de limpar Mas seja com madeira Não vidro-vidro Porque a mami tem na casa dela vidro-vidro, gente Só pra limpar, parece mami e tal Mas esse aqui eu acho que vai ser legal Claro que essa sala aqui teria que ser uma super gigante, né Na minha casa de bonecas não cabe isso, não É muito pequenininho Olha esse espelho, gente Imagina colocar no ambiente Uh, arrasou Música Gente, lindo Olha que lindo esse sofá, gente Eu gostei E pra você que é de Curitiba Tem pronta entrega, viu Bom, gente, lindo Eu tô subindo aqui no segundo piso Aqui tem vários móveis, né De sala Eu tô vendo em geral Pra poder escolher um Eu já vi no site também, gente Pra quem quiser acessar É... Eu vou deixar o site aqui Eu já tava meio que escolhendo no site Porque fica mais fácil, né Mas como a loja é de Curitiba Eu falei, não Vou vir aqui ver Dá uma olhadinha Olha, gente Esse sofá que lindo Claro que eu vou querer um sofá rosa Mas tem que ver se tem, né, gente Olha só Home Mais fácil De jantar Esses daqui, gente Olha só que confortável Eles puxam, né Pra você deitar Aqueles retrátil Gente, eu amo espelho Olha isso Tudo muito lindo E como eu falei pra vocês Tem várias lojas espalhadas por Curitiba E também no site, viu, gente Bom, gente linda Eu fui conhecer o showroom da Atrativa Vocês acompanharem no vlog, né Só que eu vou escolher no site Porque não é tudo que tem no site Que tem na loja e vice-versa E tem também, gente Várias lojas espalhadas por Curitiba Então, você que é de Curitiba Região E quer comprar seus móveis Aproveite, gente Aproveite A produção vai deixar aqui na descrição As redes sociais Instagram e tal Pra vocês conferirem E o site também Não se esqueça Pra você, meu seguidor Você tem 5% de desconto Nas compras Então, quando você for comprar No site Ou até na loja Use o cupom de desconto Bruna Barbie 5, tá Claro que esse Bruna Barbie 5 É pra utilizar no site Mas, quando você for Comprar nas lojas Também, certifique-se Que você tá levando O seu desconto Por ser meu seguidor Combinado? Ah, gente Eles entregam nos móveis Tá E como eu disse pra vocês Ou vocês compram pelo site Ou vocês compram Através das lojas Né? Nas lojas Bom, gente Vamos digitar aqui o site Loja virtual Uau Olha só, gente Tá rolando Black Friday Vamos digitar, então Por exemplo No meu campo de busca O que eu preciso Sei lá, sofá Tem todos os tópicos aqui, gente Ó Sala de estar Sala de jantar Quarto Cozinha Escritório Varanda e jardim Nossa, que legal, gente Tem varanda e jardim também Não sabia Olha só Decoração para varanda e jardim Vamos dar uma olhada Ah, almofada Ó Cadeira Que legal Ó, pra pôr planta Ai, eu quero esse pego assim de planta Arrasou Ai, tem bastante enfeite Sim, gente Ó Tava focada mais nos móveis Mas arrasou Atrativo Pra mostrar pra vocês Vamos pesquisar rosa Que é o que eu gosto, né, gente Tem a ver comigo Vamos ver tudo que vai captar no rosa Porque na loja eu não achei muita coisa rosa Ó Esse daqui eu ganhei já, gente Ai, gente Olha isso Que lindo Rosa 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 Olha esse rosinha bebê Oh my god Ai Não, mas esse é cereja Esse que é o pink Ai, atrativo Eu quero esse também, queridos Olha que coisa mais linda essa cadeira Acho que é pra tipo escrivaninha, não é? Giratória pink É assim Gente, arrasou Amei Quero isso também, viu Várias coisas Tem criado Tem puff Tem guarda-roupa Sofá Esse sofá retrô tá lindo, gente Ó Que lindo Lindo Música 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 Gente, chegou mais coisinhas da Atrativa E vocês vão acompanhar O caminhão tá cheio aqui Gente, olha que linda essa poltrona Com madeirinha Estofado rosa Bem Fofa Amei, gente O dia tá maravilhoso E eu vou Dar a volta aqui Porque a gente tá arrumando lá Gravando E tirando foto E vocês sabem bem como é Fica uma bagunça Mas graças a Deus A minha casa tá entrando nos seus lugares Vamos lá Vamos lá Vamos lá Gente, vamos começar com esse aparador Eu achei bem legal Só que ele não vai ficar aqui, né Eu tô deixando num ambiente provisório Quando eu for decorar cada ambiente Quando eu for colocar as coisas no lugar Vocês vão saber e vão entender Então acompanha os próximos episódios do diário de decoração E esse aparador não é bem branco Ele é tipo um rosê É um creminho Um beijinho Ó, pra você ver Ó, branco Com esse Mas ele é bem bonito Bem grandão Dá pra você pôr em enfeites E é super útil, né Os pezinhos dele é de madeira Que eu achei bem bonitinho Bem fofo Já coloquei plantinhas aqui, gente Mas não é essas plantinhas oficiais, tá Vamos conhecer meu sofá maravilhoso E se eu não me engano é da linha Flamingo Que é uma paixão pra mim, né Ele é um rosa... Como que eu posso dizer esse tom? É um rosa claro Mas é um rosa clean, gente É um rosa muito pouco E se vocês quiserem Tem lá na Atrativa Confere lá no site Eu vou deixar todas as informações de site Rede social da Atrativa Aqui no inbox de informações Então confira, tá Gente, ele é bem grandão Tá Ele é bem grandãozão Se eu não me engano Isso aqui diz que é dois lugares Mas isso aqui cabe quatro, cinco pessoas, né Ele é bem grandão Eu achei lindo Ele tem uns pezinhos de madeira Pra combinar com o home, o aparator Ficou num tamanho bem ideal Eu sei que eles pegaram a medida, né Pra mim Mas com um tamanho bem lindo É... Não pegou espaço Ficou delicado Ele é super confortável Muito confortável Combina comigo, né, gente E aqui tem um flamingo Que eu não tenho ainda Uma seguidora Mas eu quero um flamingo grande Esse aqui eu vou pendurar No meu quarto, gente Pra vocês verem Como é a linha flamingo Vamos continuar Gente, veio uma poltrona Que é igual o sofá, né Com madeira E esse rosa lindo E também esse puff, gente Só que esse puff Eu quero deixar na área interna Eu acho ele bem divertido Bem pink Cara de verão E na minha sala Eu quero ela toda assim Igual o meu lavabo Eu quero tudo clipe Tudo clipe E lá fora é pink E no meu quarto também Acho que eu quero escuro Não tem Eu amei E a produção mostra de pertinho Gente, eu quero deixar bem claro Pra vocês Que eu estou mostrando Os meus recebidos da atrativa Porque a nossa decoração da sala Não tá pronta Então vocês vão ter que acompanhar Os próximos episódios Bom, aqui está esse home Ele é branco Bem bonito Não tem televisão ainda Eu quero pôr papel de parede Mas isso vocês vão me ajudar A escolher Nos decorrer dos dias, né E daí eu já coloquei alguns enfeites aqui Meio improvisado, né Essa coroa que eu já tinha Esse abacaxi aqui que eu comprei Enfim Esses dois poupizinhos Vocês já viram no vídeo de recebidos Que eu fiz Que eu já tinha doido Gente, olha Essa mesa de centro Que graça Ela é parecida com um aparador E eu vou deixar no meio aqui Vai ficar muito legal Bom, gente Essa é a mesa de jantar que eu dei Eu achei linda Ela é branca com creme E eu apresento por vaso Toalha Enfim Bem de perto a mesa, gente É bem bonita a mesa Tem um vidro aqui em cima Bom, gente linda Essa é a minha baguncinha aqui Que eu tava tirando uma foto Com todos os recebidos Da Atrativa Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam De encher o vídeo de like Comentarem aqui embaixo Qual tipo de vídeo vocês querem ver Não se esqueçam de conferir A nossa playlist Do diário de decoração Que tá bem legal Se você ainda não conhece A Loja Atrativa Corra no site conferir Tem nosso cupom de desconto Que eu vou deixar aqui embaixo O inbox de informações Vocês vão saber de tudo Pra vocês que quiserem comprar Então é isso, gente Fiquem com Jesus Que ilumina e abençoa a vida de vocês Até a próxima Um big beijo flor de rosa No milhão e setecentos mil Coraçõezinhos Da nossa família Mais flor de rosa do YouTube Não se esqueçam de me acompanhar Lá no Instagram Que é o Bruna Barbie Oficial E também De se inscrever no canal Pra quem ainda não é inscrito Tchau Tchau Tchau